Alô! Alô! Algum problema? Não, meu amor. Simples precaução. João, onde é que você está? Na Bolívia. Eu te sigo em Puerto Soares. E agora eu estou em Santa Cruz de la Sierra. Em Santa Cruz de la Sierra? É. Daqui eu saio pra Europa. Estou armando o esquema. O Manuel Ritano está procurando você. Ele me ligou daí da Bolívia. Ele quer entrar em contato com você. O que eu faço? Nada. Neste que eu resolvo isso. João, meu amor, ele está procurando você. Ele quer ajudar. Meu bem, desiste de tudo isso. Volta. Eu não vou voltar, Marina. Por favor. Vai dar tudo certo. Logo, a gente vai estar juntos de novo. Longe do alcance da organização. Eu preciso te instigar. Não. Não desliga, João. Eu preciso. Eu entro em contato de novo com você. Logo. Estou morrendo de saudade. Eu também, meu amor. Eu estou morrendo de saudade. Te cuida, pelo amor de Deus. Eu te amo muito. Santa Cruz de la Sierra. E ele pensa que vai conseguir voar para a Europa. Eu vim para passar uma tarde maravilhosa com você e eu sei que você não vai dizer não. Você pega as taças lá? Opa. Tá difícil, hein? Poxa, vai. Isso é sinal de sorte. Eu sou uma mulher que dá sorte. Cássio, eu não podia deixar você aqui sozinho com essa máquina de escrever aí, né? Isso é horrível. É horrível. A nós, doutor Cássio. A nós. Sassá, você é o prefeito. Portanto, você é quem melhor pode ajudar a gente. É. É isso, é verdade. Você sabe. Não sei, gente. Não sei. O que mais que eu vou ter que fazer? Vocês queriam fazer a horta lá? Já deixei o pessoal fazer a horta lá. O que mais que eu tenho que fazer agora? Você sabe melhor que ninguém que plantar não é só preparar a terra e jogar a semente. De jeito nenhum. Precisa ter mão boa. E você tem mão boa. Isso eu tenho mesmo. Ih, demais. Oh, meu Deus do céu. Isso eu tenho demais. Desde lá do tempo da música. Porque é de criança. Criancinha mesmo. Eu pego uma semente que eu colto na terra e aquilo vem com tudo. Cresce. Qualquer coisa, hein? Então, Sassá, isso aí é um dom de Deus. É. Isso. A minha santa mãezinha que Deus já tem, ela falava muito isso pra mim também. Então, e a nossa horta, ela tem problemas. Tem coisas que a gente planta e que não vão em frente. Então, eu tava pensando que você podia dar uma passada lá. orientar o pessoal e... Enfim, mostrar a eles como é que faz. É. Não, vou pensar. Vou pensar nisso. Com licença, Sassá. Eu preciso ter uma conversa com você. Eu já não tenho mais nada pra dizer e eu já disse pra você tudo que eu tinha pra dizer. Mas eu não disse tudo que eu tinha pra dizer. Eu quero que você e a Clotilde saiam da minha fazenda. Desculpe, padre, mas eu estou fazendo papel de anjo expulsando os dois do paraíso. Mas a Molino Blanco tem dona. Agora é a tua vez de agir, Roberto. Então, o João está em Santa Cruz de Ilha Serra. Está. E você vai pra lá amanhã mesmo. Você inventa uma desculpa. Diz que teve um negócio pra resolver em São Paulo. E pega o primeiro voo pra Santa Cruz. Bom, o problema é a televisão. Como é que eu vou ficar sem aparecer lá? Não, isso não é problema. Eu dou um jeito nisso. Você vai ter três dias de licença. Bom, tudo bem então. Roberto, nesse envelope você vai encontrar os nomes dos nossos contatos na Bolívia. E tem umas fotos aí desse tal de Manuel Ritano. Ele vai ser a nossa ponte até o João. Eu vou chegar até o João. Depois que você tiver passado a fronteira da Bolívia, você passa a usar a sua identidade verdadeira, viu? Roberto Amaral, só aqui em Tangará. Lá você vai ser o Miro Ferraz.